Boas pessoal, estamos todos aqui à espera da chave da nova versão da Playstation 3.66 E eu arranjei aqui uma maneira, sem ser pelo doping, de arranjar a chave da Playstation 3.66 É só seguir o meu tutorial e vocês chegam lá como eu também cheguei Vou-vos mostrar agora aqui o segundo passo para vocês seguirem O segundo passo é vocês verificarem se tem a versão da Playstation 3.66 Como vocês podem ver 3.66 E agora vamos para o terceiro passo O terceiro passo é, podem desligar a Playstation no comando ou então no botão que lá existe Na Playstation Desligar a Playstation no terceiro passo Já está desligada Quarto passo Desligarem os cabos todos da Playstation Este tem 3 Ah aqui tenho mais Um Um Playstation Playstation desligada Isto é o par de passo E agora vamos para o quinto passo É pegar a Playstation Desligada e irem até a cozinha E agora E agora já na cozinha vamos para o sexto passo Que é pegar a Playstation e metê-la dentro do microondas Agora com o Playstation no lado de outro Basta apenas 5 minutos Para Para obtermos as chaves Já está transformado Já está transformado Se quiserem pode irem dar uma volta Isto faz pelinho Já fez pelinho, vamos verificar agora Como vocês podem ver Está ali a chave da Playstation 3.66 Aqui está Eu já fiz da minha parte Agora os desenvolvidores Que façam-me um cofre e farewell